Oi pessoal, tudo bem meninas e meninos aqui do canal? Gente, hoje é terça-feira, tô indo pra Mega de novo, tô aqui no metrô, metrô Carrão, tô aqui esperando Vou me encontrar com a minha amiga Jofer e a minha aluna Lu Gente, vou de novo, fui domingo, mas eu não resisti, vou hoje de novo Quero mostrar algumas coisas pra vocês, espero que seja de bom proveito, tá? Vou fazer esse vlog bem legal pra vocês da Mega Artesanal Tamo aqui, gente, o metrô tá lotado essa hora, vocês não tem noção Não tá tão, 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 tão cheio, mas tá cheio Acabou de chegar um aqui, mas eu vou ter que esperar o próximo Gente, a Mega esse ano tá maravilhosa, maravilhosa mesmo, vocês vão amar Gente, eu não sei vocês, né, que moram aqui em São Paulo, pegam metrô, tudo Mas eu tenho um pouco de pânico de metrô Eu lembro daquele filme, pânico no metrô Não gosto muito não, sou meio afobada, sabe? Principalmente esse horário que é cheio E toda vez que ele para dentro dos túneis, eu pronto, pronto Deu uma pano e eu vou ficar aqui Tenho meio que esse trauma Gente, estamos aqui no Jabaquara Na fila, uma filinha bem pequenininha, tá? Ó Uma filinha bem pequenininha, vocês não tem noção Pra pegar a piruinha que vai pra lá Tem os carros também que você pega particular, né? Só que como a fila hoje, por ser... Terça-feira tá fluindo bem Então eu vou esperar aqui Fala, oi, Lu Oi, pessoal Essa é minha aluna, gente Aí chega lá, eu vou encontrar com as outras meninas Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Não dá pra ver Porque como é linha reta, vocês não vão conseguir ver Mas aqui dobra quarteirão a fila, viu? Dobra quarteirão Não pode entrar comendo na van Tá Não vou entrar comendo, não Não tô comendo Tô com o celular na mão, moço Proibido, proibido Entrar comendo na van Eba Ó lá, gente Aqui é tudo muito confortável Vanzinha Já chegamos Agora nós vamos pra fila Ó, hoje tá muito suave aqui Tá super sossegado, gente Tem quase ninguém Ó Agora sábado Isso aqui tava Um Deus nos acuda Domingo também tem bastante gente Mas não tão quanto Como sábado Ó lá, ó Ingresso 24 reais Eu, como eu comprei na Casa da Arte Pra o domingo Eu paguei 20 Aqui é 24 Já que eu vim hoje de novo Eu vou ter que pagar os 24, né? Porque na Casa da Arte Esgotou Esgotou, gente Já comprei o ingresso Aí agora é mais uma filazinha Que parece um caracol Umzinho de outros voltando Que dá até tontura Ó lá, ó Gente, é muita emoção tá aqui Vocês não tem noção Do pé Ó aí, gente, ó Ó Ó, tamo entrando Agora a gente vai Entregar os ingressos Aqui dá uma paradinha Porque é muita gente entrando Muita gente entrando Peraí que eu vou mostrar pra vocês Como que é a entrada Guardinha Aqui é tudo muito organizado Viu, gente? Vocês não tem noção Muito organizado Aqui É um evento top Ai Uma cara de tristeza Da artesã Gente, isso aqui é um paraíso Paraíso não Porque o paraíso será mais É, nem se compara Mas isso aqui é um É um pedacinho do paraíso É uma coisa assim Muito gratificante Pra quem vem Vou mostrar pra vocês agora Como que a gente entrega o ingresso Mapinha Obrigado Chegamos, meu povo Agora é Encontrar com as a amiga Primeiro eu vou visitar As lojas maiores Para a gente ver as vitrines Olha só Essa aqui é a Progresso Olha isso, gente A loja da Sunspection Isso aqui é um sonho de consumo Ai, como eu queria vir com uns 30 mil reais Aqui é onde eles dão curso, Lu É, aqui é curso, gente Daqui a pouco o pessoal vai entrar Olha que lindo Eles vão dar curso Olha só, gente Pra vocês que trabalham com laço É Acho que sim Olha isso Pra lembrancinhas Olha Olha as ideias Eu quero aquele marshmallow Eu quero comer os marshmallow Achei Gente, olha que amor Que coisa mais fofa Olha aqui, ó Olha Bonequinhas de pano Tudo dá Da Progresso Aqui, ó Gostei da força Ó, gente Aqui Aqui é a entrada, né Onde a gente entrou Eu vou lá na Casa da Mega Pra vocês verem como que é Olha lá A festa que é aqui do povo O povo aqui é tudo alegre, ó Aqui é o Santa Fé É Feutro Santa Fé Vem, Lu Não, não se agarra de mim Não, não se agarra de mim Não, não se agarra de mim Uh, uh Aqui é a casa da Mega Eu acho Eu acho que é aqui É isso mesmo Não vou entrar lá dentro Porque eu não curto muito Esses negócios aqui, não Eu vou só onde a gente vai aproveitar Bastante coisa Vamos lá na Condor Vamos lá Vou mostrar pra vocês Olha aqui O stand da Tec Bond Aqui é só um stand Só demonstração Euro Roma Aqui também vai ter curso Daqui a pouco Pra quem faz crochê Barbantes Olha Que bacana, gente É muito organizado isso aqui Vocês não tem noção Olha, gente Que gracinha Aqui é o stand da Condor, ó É o stand demonstrativo da Condor, né? Olha Não tem ninguém ainda aqui, não Demonstrando, não Aqui é da Handcola Olha aqui, gente Ó Pra quem ama feltro Olha que lindo, gente Olha isso Vamos lá no stand da OPA Olha a luz, hein? Eu não sei Eu acho que é tudo de graça Esses cursos aí Eita, meu Deus Aqui na OPA É só decoupagem, né, gente? A Mayumi tá lá no fundão Comendo Eu tô vendo ela comendo Mastigando Olha lá ela, ó Ela tá mastigando Olha lá, ó Mayumi Olha O papel Nossa, gente Aqui é muita Olha isso Olha esse relógio Olha esse relógio Olha esse relógio Ai, gente Eu tô Eu tô Querendo fazer Esses aqui, ó Só que pintado, né? Olha Olha Gente, olha aqui, ó, queridinho do Brasil, o EVA. Olha que coisa mais linda. Porque no mapa tá indicando tudo, gente, olha isso. Ai, Senhor da Glória, me segure. Olha isso, as essências. Ai, Jesus. Aqui é a estande da Gato Preto. Eu não conheço essas pessoas, não sei quem que é, não tenho conhecimento da Gato Preto. Olha, as mandalas, as coisas feitas com a Gato Preto. Já estou com meu braço doendo, porque eu estou carregando uma sacola cheia de panos. Ai, Deus. Daqui a pouco eu vou levar vocês. Eu tô na rua H, tapete... Ai, eu não sei o que foi esse tapete aqui, eu acho que é roxo. Não é azul, tá, gente? Tá aparecendo azul no vídeo, mas não é. Ó, pega mil. Essa cola aqui é maravilhosa. Ah, eu vou mostrar um negócio pra vocês de papel. Por aqui, ó, já. Daqui a pouco nós vamos estar no ateliê na TV. Aqui é o espaço Petwork. É... É... Fedrigone. Fedrigone. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Gente, ó, a Mônica Fari. Eu acho que vocês conhecem ela. Adriana Vitch. Olá, gente, o Doutan. Tudo. Vai lá pro meu canal, viu? Olha, gente, a Adriana Vitch, a minha amiga. Olha as coisas que ela faz. Que coisa linda, ó. Queria! Aê! Aê! Nossa, hoje tá vazio aqui, menina. Nossa, tá muito bom pra andar hoje. Olha aqui, gente, ó. Tá aqui. Proibido fotografar. Proibido fotografar. Eu filmo. Já que é proibido fotografar, eu filmo. Não tá proibido filmar, certo? Gente, olha os tecidos. Ai, meu pai do céu, o que é isso? Olha isso, gente. Ai, senhor da glória. Olha isso. Olha a menininha. Olha a menininha. Olha a menininha. Eu criei um tecidinho de rosas. Eu criei um tecidinho de rosas. Eu criei um tecidinho de rosas. O estande é do Peter Paiva. É um dos maiores e mais frequentados. Tô procurando a minha amiga, que ela tá por aqui. A minha amiga, que ela tá por aqui. A minha amiga, que ela tá por aqui. E aí, minha amiga, que ela tá por aqui. Mas é muito diferente Agora eu estou aqui na Rua G Estou indo lá para o estande da Rose Nascimento E das Amigas na Arte Tomoko e Teruko Gente, pensa em cada coisa linda Que essas irmãs japonesas pintam É uma coisa assim de ficar de queixo caído É muito lindo, maravilhoso É que assim, tem lugar que a gente não pode entrar Para ficar filmando, tirando foto, entendeu? Agora eu estou indo lá para o da Rose Ferreira Olha os tecidinhos Cada coisa linda aqui, viu? Eu queria ter dinheiro O suficiente Aqui é a da Rose Ferreira Olha ela lá Pensa em uma pessoa maravilhosa Ué, minha amiga Jo falou que estava aqui Gente, para quem mexe com costura Dona Fran Atelier Dona Fran Atelier Olha isso Bonecas Olha Que coisa linda Coisa linda Ai gente, aqui é demais É uma coisa assim que você fica... Essa aqui é do atelier Luiz Moreira Oi amor Olha a gente Quem está tomando água Luiz Moreira Não era Era o pretinho gelado Esse daqui é o stand da True Colors Olha É a vitrine, né? Lindo demais Olá, pessoal Olá, DJ Vamos lá Personalização criativa É uma técnica que envolve a personalização de roupa Você pode personalizar camiseta, boné Calça, o que mais? Avental, tênis O que você quiser Aqui é o lado O que você quer Roupa Roupa Rodrei Olha, gente Que gracinha Eu estou indo no da Eliane Nascimento Que a minha amiga está lá A Elocete ali, ó Agora está começando o povo a chegar Acabei de passar De falar com o Luiz Moreira Um amor de pessoa Nossa, gente Pensa numa simpatia Estou vendo a Jo ali Já tirando foto E a Eliane Nascimento Colocou Um negócio ali Que não é para tirar foto Aí eu falo assim para ela Filmar, pode Ô, Jo Estou aqui Ó, gente Estamos perdidas Faz tempo que você está aqui? Estou sozinha Eu tive que desnudar das meninas Acabei de comer Coxinha e esfirra, tá? Porque aqui é muito caro Eu comprei lá na No Salgadum Real Comprei aqui Não, Ju Ó, gente Aqui é a praça de alimentação Só que assim Aqui o preço é bem salgado Então Eu não quero um preço salgado Eu quero comer o salgado Entendeu? Aí eu passei lá na lojinha do 1 real Que vende salgado E comprei lá uns salgados Para mim E a gente estava aqui Almoçando Agora a gente vai Passear mais um pouco Tá? Beijos Aqui já é Natal, gente Olha isso O povo É biscuit, não é? É biscuit Olha biscuit Ali acho que é Natal Eu nem sei Eu não entendo nada Olha isso, gente Que coisa linda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai gente, minha bateria já tá acabando Eu não trouxe o carregador móvel E, bom, vocês conhecerem um pouquinho da Mega Artesanal aqui de São Paulo Aqui tem desde artesanato de alimentos Parte de alimentícia artesanal Até a área nossa que é a pintura em tecido, tá gente? Vale a pena, se vocês puderem vir, venham Quem mora aqui em São Paulo, participe É gratificante Você observa bastante as novidades As meninas que dão aula, que são professoras É bom vir pra pegar novas ideias Olha só que legal Tá gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado Deu pra mostrar um pouquinho pra vocês Não foi muito, porque em tudo que eu comecei a usar a câmera O celular descarrega muito rápido, tá? Olha que lindo Olha isso, gente Que coisa mais linda Arte madeira Joinville Então, eu espero que vocês tenham ficado um pouquinho aqui comigo Beijos E até o próximo vídeo Beijos, meus amores E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo